O que você acha da gente responder comentários hoje? Mas tem comentário pra responder? Puta, tem um monte! O pessoal comenta nos vídeos! Faz! Tem que marcar no caderno que você pergunta. Não, eu vou pegar, eu vou selecionar... Na hora? Eu vou selecionar alguns agora. E aí a gente olha e vê qual foi o melhor e... e responde. Tá, na primeira vamos tomar banho, tomar um café e depois a gente faz isso. Seguinte, prometemos pra vocês aí trazer dois vídeos na semana. De terça-feira seria vlog, de quinta seria tag. A gente não fez nenhum vídeo de tag. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos responder comentários de vocês, beleza? Então é isso, eu vou selecionar alguns comentários aqui e daqui a pouco eu volto. Então aguarda um pouquinho, se você gosta desse tipo de vídeo já sabe. Deixa o like aí, compartilha o vídeo. Sei lá mano, manda pra alguém, manda pro amigo seu. Cola aí e comenta também que vai ter mais respostas de comentários seus, beleza? Seguinte, o pai tá tomado banho, tá bonitão, fiz a barba, fiz logo dois cortes aqui ó. Um aqui, outro aqui. Mas não vou deixar isso abalar não, porque fazer barba com a gilete cega é nisso que dá mano. A gente acaba se cortando tudo aqui. Calma, isso não é uma chupada, isso é uma marca tá mano. Isso daqui eu me cortei. Tô cortado, o pai tá cortado. Então é o seguinte mano, eu sei que eu prometi pra vocês o quê? Eu falei assim que eu vou trazer de terça-feira vlog, quinta-feira tag. Mas a gente não tem uma tag ainda, a gente não fez e... Por que que esse vídeo tá saindo na sexta? Porque o pai tá sem tempo mano. Tô pensando em trocar o dia, porque aí eu tenho tempo de fazer alguma coisa. Que nem ontem, o meu vídeo deu problema, eu ia postar de manhã, acabei postando de tarde, porque não deu tempo e assim por diante, imprevistos acontece. Mas é isso mano, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu vou responder algumas perguntas do comentário. E quem vai me ajudar hoje vai ser ela, a baixinha mais brava do YouTube. Amanda... Vai, aceita o rabo aqui. Já sabe na guia né. E ele, o garoto mais antenado de tudo. Ele tá onde mano? Fala onde vai estar? No telefone. Mas em que mídia? Tá no YouTube. Tem que ser mesmo. É o garoto e o tubinhos. Bom, o primeiro comentário foi da Bianca Pereira. Ela comentou assim... Ah Fê, eu gostei, vai ser legal você fazer mais vezes e eu vou assistir a todos. Bom mano, a Bianca acompanha o canal já faz um bom tempo, acho que quando eu fazia a live na CubeTV, ela já acompanhava, então ela falou que tá gostando muito dos vlogs e pra mim continua assim. Bianca, valeu, muito obrigado. Você tá sempre dando essa força. Isso é muito importante pra gente, beleza? Então, valeu. O outro foi o Gustavo Patrick. Ele colocou assim... Escutou meu conselho, né Zé Ruela? Mito. Bom Gu, você tá ligado que eu sempre quis fazer um estilo de conteúdo dessa forma, que seria o vlog. Mas eu sempre tive mais tempo pra gameplay do que vlog. Nunca tive muita coragem também de ficar saindo com câmera na rua, essas coisas. Então, mano, valeu aí, com certeza. Vou sempre escutar o conselho dos bro aí. E é nóis, Gu. Tamo junto. Beijo pra você, moleque. O outro foi o Pablo Ricardo. Ele colocou... Gostei muito... Gostei muito, mano, do seu vlog. Deveria fazer mais. Pablo, valeu, mano. Muito obrigado. Seu comentário é muito importante, porque assim eu sei se tô indo bem ou não, mano. E se você tá comentando no meu vídeo é porque com certeza tá legal. O próximo foi o VN Game Over. Ele comentou... Força pra vocês, mano. Vocês são uma família muito unida, graças a Deus. Bom, o VN já é uma pessoa nova aqui no canal, mas ele já tá sendo muito massa. Ele tá sempre comentando. Eu acho que eu não vi ainda um vídeo que ele não tenha comentado depois de que eu comecei a fazer os vlogs aqui. Então, VN, muito obrigado, moleque. Com certeza a união faz açúcar, mano. É nóis. O Baranã comentou... Gurizinho, tem o mesmo nome do que eu. Pois é, mano. Pra você ver que é muito pequeno. Ele tem o mesmo nome que você e acho que vocês moram no mesmo país, hein? Caraca, é... Massa. O próximo foi o PM Pablo. Meu, parabéns pra sua mulher. Não pode falar. Me deu água na boca aqui. Vou passar a semana com vontade de comer essa lasanha. Bom, Pablo, na moral, a lasanha ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu sei que a gente não passou muito bem as receitas, né? Porque... A gente tava fazendo... Primeira vez que eu tô fazendo algum vlog cozinhando em casa com a mulher. Então... Mano, espero que você realmente tenha gostado. Tamo junto, mano. Valeu, Pablo. Um beijo pra você, moleque. O próximo foi do Gadu de Max. Ele colocou... Canal top. Conteúdo. Pode falar, fala. Sucesso, irmão. Valeu, Gadu. Tamo junto. Muito obrigado pelo seu comentário. O canal tá em desenvolvimento ainda. O canal tá em desenvolvimento ainda. Mas a gente pretende crescer muito mais e melhorar muito esse conteúdo. Então, não esquece. Continua comentando aí. Tamo junto, molequecote. É nóis. O próximo foi o Gui Gui da ZL. Ele colocou o canal. Gostei muito, mas um inscrito. Tamo junto. Bom, mano. O Gui da ZL é um moleque novo também aqui no canal. Mas é muito gente boa. Ele mora até perto de casa, tá ligado? Ele mora aqui na... Puta. No Savoy, se eu não me engano, né, Gui? Eu acho que você mora no Savoy. Então, Gui, boa sorte aí na sua carreira de MC, mano. Tamo junto. Colei lá, escutei uma música sua. Show de bola, mano. É nóis. O próximo é o José Gabriel. Ele colocou 50 fatos sobre vocês. Bom, mano. 50 fatos sobre a gente. Vai ser muito massa. Eu não tinha pensado nessa. Valeu a ideia. Vou guardar aqui, ó. O Cris Vlogs BR comentou. Legal o ventilador pra matar zumbi. Bom, eu acho que essa daqui tem que responder você, né? Mas eu não falei ventilador. Mas, Zé. Eu falei que você queria pegar o ventilador. Eu falei faca. Falou a faca, mas não. Você pensou em quê? Pô, você queria pegar um bagulho aleatório? Responde essa daqui. Esse retardado é sua. Eu não falei isso, não. Descontrol. Ô, Elis. Tipo assim, a câmera não é a câmera, é a pessoa. Ele tá querendo dizer que a gente direciona mais a conversa aqui, entendeu? Vou tentar falar de novo. Vai. Vai sair sete essa vez, não. O Descontrol comentou. Os seus vídeos estão cada vez melhor. Tá tendo mais presença da câmera, sabe? Parece que vocês... Não vou conseguir falar essa pergunta. Você está... Parece que você está conversando com outra pessoa. Parece que você está conversando com outra pessoa. E seria o público... E seria o público. Tá bem melhor. Parabéns. Eu tenho que fazer uma vontade. Bom... Bom... A leitura tá ó... A leitura tá perfeita, cara. Eu... Eu me impressiono cada dia mais. Mas valeu, Gimba. Tamo junto. É nóis, moleque. Eu espero que você esteja gostando mesmo. Porque... Você sabe quanto isso dá trabalho pra gente, mano. Então... É nóis. Valeu. O SCNaveia comentou. Man, tá ótimo o seu vídeo. Valeu, garoto. Espero que você esteja gostando de verdade. Eu conto com mais vezes você aqui nesse canal. Então, mano. Não esquece. Toda vez que tiver vídeo, mano, cola e vem assistir. Beleza? De preferência, terça e sexta. A partir de agora. Acabou? Também tá gozando. Acabou. Tchau. Bom, mano. Então, essas foram as perguntas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece. Deixa o like. Compartilha o vídeo. Mano, deixa um comentário. Pode ser que... O Marisa tá assistindo o YouTube. Pode ser que na próxima a sua pergunta esteja aqui. Então, mano. Vai lá. Já começa desde hoje aqui embaixo. Começar a comentar, mano. Por mais que eu responda os comentários aqui. Eu também vou pegar e fazer algumas perguntas e respostas aqui nesse canal. Beleza, mano? Então é isso, mano. O conteúdo fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.